A minha percepção do modo como tem decorrido este esforço conjunto do LCBA, do Reina Plus e do Cebrae para promover parcerias mutuamente vantajosas entre empresas brasileiras e europeias, dificilmente poderia correr melhor. Foram celebrados muitos acordos de princípio. A concretização das parcerias não acontece de imediato, mas está previsto que aconteça nos próximos dois anos com a ajuda da segunda fase do Low Carbon Business Action. A bondade destes resultados já era de esperar porque o racional deste esforço europeu, este esforço financeiro e técnico da Comissão Europeia faz todo o sentido. As empresas, as PMEs europeias podem, em muitos casos, trazer para o Brasil inovação e tecnologias de ponta, enquanto as empresas brasileiras podem oferecer facilidade de entrada no Mercosul, não para as empresas europeias, mas para as joint ventures que elas venham aqui estabelecer no Brasil e, desse modo, podem qualificar, ajudar a qualificar a indústria brasileira, que, contrariamente ao que se passa com o mercado das matérias-primas, onde o Brasil já é uma grande potência, o Brasil é o maior exportador mundial de mais de uma dúzia de commodities. Mas este destaque não se verifica na área da indústria e dos serviços. Há ainda espaço para aumentar a competitividade das empresas brasileiras, pelo menos nesta área da energia, e eu acho que estas parcerias vão contribuir para isso. Obrigado. 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 Obrigado.